Olá, sejam mais do que bem-vindos a mais um bloco do nosso programa e é claro que a gente vem trazendo essas personalidades catarinenses para falar um pouquinho para a gente do trabalho que desenvolve hoje em Santa Catarina. Trago para vocês agora ele que é diretor da Enflife Clínica de Enfermagem aqui em Balneário Camboriú é claro o doutor André Barreto, ele que vai contar um pouco para a gente de toda essa trajetória que a Enflife vem, claro, há muito tempo aí conquistando. Resultado disso que nesse ano ele foi homenageado, foi premiado com um grande destaque da área. André Barreto, que bom ter você conosco, seja muito bem-vindo meu querido me conte um pouco dessa história da Enflife, de onde surgiu essa ideia? Então, a Enflife é uma história bem longa, desde quando eu estava na faculdade. Eu trouxe ela um pouco de fora do país, onde o consultório de enfermagem é bem visto e eu quis trazer o diferente para cá, para o Balneário para quê? Para fazer o atendimento ao meu paciente, a consultoria em casa, ter aquela assistência além da intra-hospitalar, mas extra-hospitalar também, né? Eu acho que é fazer com que o meu paciente melhore progressivamente através de todos os cuidados dos profissionais que a gente tem. Muito bacana. Eu amei o grande diferencial da Enflife, é que você pode ser atendido na sua casa. Ou seja, até estava comentando em off com o André, que algum tempo atrás eu fiz uma cirurgia e doía muito para mim me locomover da minha casa, ir até a clínica para fazer a drenagem enfática, mas precisava fazer isso. E aí, eu não tinha ninguém que viesse até a minha casa, um profissional especializado. Agora nós temos a Enflife, que você, agora na época de a gente fazer muitos procedimentos, a gente não quer muito sair de casa, a gente quer sair quando a gente está interassa, bonitona, né? A Enflife vai até a gente, né, André? Isso mesmo, vai o meu físio, vai o meu médico, vai a minha nutre, vai enfermeira, vai todo mundo. Bacana. Eu quero que você conte um pouco para mim, Rose, que faz a parte de fisioterapia, é isso, Rose? Fisioterapia. Conta para a gente um pouquinho qual é o trabalho que você desenvolve hoje, vem um pouquinho mais pertinho de mim, qual é o trabalho hoje que você desenvolve na Enflife? A gente atende tanto aqui na clínica quanto domiciliar. Minha especialidade é em idoso, mas atendo todas as áreas da fisioterapia e a pessoa, quando não consegue, né, vir até a clínica, a gente vai até a residência. Gente, super bacana. Para você que tem alguém da melhor idade, da terceira idade aí em casa, né? E às vezes, ah, você tem que dar uma medicação, mas você também tem que trabalhar. E aí você fica preocupado com isso. A Enflife também assume esse trabalho dessa medicação, o que é muito bacana e nos dá um sossego ainda maior, né, André? Sim, sim. Na Enflife, todos os meus pacientes, eles ficam anexados nos prontuários. Então, a gente tem todos os controles, tanto dos procedimentos da fisioterapia, massoterapia, procedimento médico. Então, a gente acaba tendo um controle de ver, ah, o que aconteceu, as alterações, para que a gente possa acompanhar melhor o quadro desse paciente e, se houver necessidade, a gente encaminha um profissional mais especializado da própria região mesmo. Então, a Enflife é uma equipe que se tornou, devido a ser uma clínica de enfermagem, ela acabou se tornando uma equipe multiprofissional em cinco meses de empresa aberta, né? Então, está sendo bem bacana. E é a primeira clínica de enfermagem que a gente tem aqui, né? É a primeira clínica de enfermagem da região do Vale de Itajaí e, principalmente, voltada na parte da toda assistência. Eu, particularmente, eu trabalho com preventivo e saúde da mulher e também com feridas, né, pela minha especialização. Então, ela acabou se tornando a primeira a ser o diferencial. A gente tem outras redes, mas que faz de serviço específico de enfermagem somos nós, né? Então, acho que se o paciente fica mais seguro, o familiar é mais seguro, mais comodidade para o paciente, como você mesmo disse, não precisa sair de casa. Então, se você está sentindo dor, por que eu vou te fazer caminhar até o local se eu tenho um profissional capacitado para ir até a tua residência, né? Então, essa é o diferencial da Enflife. Bacana. André, há pouco tempo já no mercado, pode-se dizer assim, mas você já está sendo reconhecido hoje como um dos melhores da área. O que isso significa para você? O que esse reconhecimento significa para ti? Nossa, eu acho que esse reconhecimento está sendo tão grandioso e gratificante para mim que eu não sei nem o que te dizer, Marinessa. É algo que eu não esperava, sinceramente. Que bacana. Vale a pena, né? Então, continuar nesse caminho, nessa linha de pensamento. Vale, vale a pena sim. E eu acho que a enfermagem é uma profissão que vai crescer muito ainda futuramente. Eu acho que cada passo que a gente der e que a gente mostra que a enfermagem não é só aquela coisa, que o enfermeiro não trabalha só dentro do hospital, que a gente consegue montar um consultório, que a gente consegue atender dentro do consultório, acho que isso faz bastante a diferença. Eu acho que é isso que fez com que eu crescesse um pouquinho na rede. Legal. André, faz um feedback para a gente do que foi o ano de 2017 para você e quais são as suas perspectivas para esse ano que está chegando aí, 2018, novinho, novinho. Então, Marinessa, acho que junto com a Rose a gente começou a empresa, acho que fazia uma semana de empresa, a gente já se encontrou e já iniciamos o trabalho em equipe já. Acho que ela foi a minha segunda profissional depois da Eclínica. Esse ano foi de bastante coisas novas, de expectativas, de público que eu não esperava alcançar em tão pouco tempo. Acho que a gente conseguiu suprir com aquelas necessidades que a gente achava que teria, aquelas dificuldades. E acho que para o futuro, em 2018, acho que a gente quer crescer mais ainda e fazer com que os nossos profissionais se ampliem, que a gente consiga atender a população de Balneário Camboriú, Itajaí, região do Vale toda e tornar a InfLife conhecida não só aqui, como mundialmente, digamos assim, porque surpresas aguardam a todos para o ano que vem. Opa! Adoro surpresas! Rosi, tem uma idade mínima para ser atendida em casa? Uma idade máxima ou não? Qual é hoje os pacientes que vocês atendem de uma maneira bem ampla? Não, atendemos desde o recém-nascido até o idoso. Olha que bacana! Inclusive as mamães de primeira viagem, né? Para dar algumas dicas? Mamães também. Pós-parto, atendemos. Que ótimo! Ou seja, mamãe, você está em casa aí com o filhotinho novo, mas eu não quero sair. Ah, eu sei, fui mãe, né? Duas vezes. A gente não quer sair de perto da nossa cria, a gente quer ficar ali pertinho. E se a gente tem a comodidade de ter um profissional na nossa casa que possa nos atender, ainda mais as mamães que querem voltar logo, né? Informa. A Rosi já vai lá, já faz uma drenagem, já faz em pós-parto ainda. Tem que ser alguém especializado na área, porque não é uma coisa bem simples, não. Uma coisa séria, né? Com certeza. Sempre com muito trabalho, muito profissionalismo, sempre. Quanto tempo você está na área, Rosi? Eu estou há 14 anos. Uau! Gente, 14 anos. Eu tenho certeza que cada vez se especializando, cada vez mais e mais, para melhor atender os seus pacientes. André, quero a tua mensagem de Natal, a tua mensagem de Ano Novo, para todo mundo que te acompanhou. Mais uma vez eu quero te dar os parabéns por esse trabalho que é fantástico. Eu falo para ele, André, é tão lindo, né? A gente nem deixa ele falar muito, né? Só fica olhando para ele. Brincadeiras à parte. Conta para a gente um pouquinho do que você deseja para 2020. A Infilife deseja um Feliz Natal a todos, um próspero Ano Novo, que juntos possamos conquistar cada vez mais Balneário Camboriú e a região. Quero desejar a todos, a família de vocês, a todo mundo, um Feliz Natal e que o ano que vem seja de grandes satisfações a todo mundo. Acho que esses são os meus votos da Infilife. Muito bacana. Rose, agora tem todo mundo lá em casa que está assim, mas eu quero endereço, eu quero telefone. Você pode passar para a gente o endereço? Rua Jordânia, sala 2, número 118, Balneário Camboriú, bairro das Nações. WhatsApp 99614 5570. E assim a gente finaliza, é claro, a nossa matéria aqui na Infilife, mas te fazendo um convite para que você venha conhecer pessoalmente. Tem muitas outras informações que você pode estar esclarecendo. Dá uma ligadinha aqui para o André, para a Rose, com certeza você vai ter um serviço bem diferenciado e uma comodidade que há muito tempo a gente precisava. Anota aí então, Infilife, tudo aqui embaixo da telinha, telefone, endereço para que você não se perca. E você continua com a gente, é claro, no programa Agitos Mil. Roda o VT.